Hi, it's me again! Desculpe todo esse barulho do vídeo. É que eu estava na praia e está ventando muito. Como vocês podem ver pela minha blusa, está muito frio. It's really cold. It's cold. Frio. Bom, amanhã a gente vai se encontrar novamente e eu vou pedir para você gravar um vídeo ou pode ser só falado com sua voz, não precisa ser com o vídeo, para mandar para o meu WhatsApp. Mas eu quero ouvir você falando, se é presente, como eu fiz, combinado? E aproveite e dê um like nesse vídeo. Dê um dislike se você não gostou, está tudo bem. Convide a sua família, seus amigos. Aliás, este canal é English Class with my family. It's my family and your family. Então, convide a sua família para participar a fazer as aulas de inglês. See you tomorrow! Lembra que eu te contei que quando eu comecei a aprender inglês eu morava em Londres, na Inglaterra e eu não sabia falar inglês? Pois bem, vou te contar uma história. Eu falei para você que hoje is today. Ok? Então, vamos aprender hoje, ontem e amanhã. Today, yesterday and tomorrow. Quando eu cheguei na Inglaterra, eu fui fazer um curso de inglês onde eram com figuras. Era um curso bem simples. naquela época, isso foi há 32 anos atrás. A gente não tinha internet, não tinha seu fone, nada disso, né? Eu fiz amizade com uma brasileira, o que a gente não encontrava muito também. Ela era da Bahia. Conversando com ela no curso, ela perguntou se eu iria trabalhar, se eu precisava de algum trabalho e eu disse que sim. Eu pretendia ficar um tempo lá e eu precisava fazer dinheiro. Bom, ela me levou num hotel onde ela trabalhava e ela me apresentou ao gerente porque ela tinha que sair do trabalho e ela precisava deixar alguém. Esse gerente era africano, ou seja, não tinha nada de português. E ele começou a falar inglês comigo e essa menina foi embora. Eu achei que ela ia me ajudar. Bom, eu não entendi absolutamente nada do que ele me falou. Bom, quando eu saí, eu só falava yes, yes, yes. Ele percebeu, é claro, que eu não estava entendendo e a gente terminou a nossa entrevista. Eu não entendi nada, mas é isso que eu digo, você tem que ouvir. Porque mesmo que você ache que você não entendeu nada, alguma coisa você entendeu. E ficou na minha cabeça, ele falou tomorrow. Então, eu pensei, eu imagino que ele esteja falando para mim vir amanhã às sete horas. Eu vou amanhã às sete horas da manhã. Se não for, eu vou embora para casa. E assim eu fiz. Quando eu cheguei lá, na verdade, ele não estava. E a menina que era gerente, que me atendeu, era da Iugoslávia. Piorou. A gente não falava nada parecido. E ela começou a falar o que eu tinha que fazer. Oh, Wanda, here, here, there, there. E foi assim que eu comecei a aprender. Mas é importante que você escute, como eu falei sobre o filme, todos os dias algo em inglês. Filme, música. Coloque a música e veja a letra. E comece a cantar junto. Isso vai ajudar bastante. Bom, today is April 1st. Today is April Fools. 2020. Yesterday was the last day of March. Você escute e repita comigo, depois de mim. Yesterday was March 31st. The last day of the month. Today is April 1st. Tomorrow is going to be April 2nd. Tomorrow is going to be Thursday. Coloque nos comentários o que você entendeu sobre o que a gente falou sobre yesterday, today and tomorrow. Hello, how are you? Olá, como você está? Hoje nós vamos fazer um vídeo um pouco diferente. Eu vou mostrar para você aqui onde eu moro. Eu moro em São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos. E aqui eu estou na praia, mas está muito frio. Bom, hoje eu vou falar com vocês, não vou mostrar uma figura, vou mostrar algumas coisas e vou falar os números. e vou me apresentar em inglês. Ok? Depois, no próximo vídeo, eu quero que você escute bastante o que eu falei. E no próximo vídeo eu vou colocar o meu contato do WhatsApp, onde você vai mandar um vídeo se apresentando. Tudo bem? Combinado? Bom, meu nome é Vanda Aquino. Eu estou 53 anos e moro em São Francisco, na Califórnia, desde 2003. Hoje é 1º de abril. E aqui também a gente fala que é o dia da mentira, não é verdade? Que no Brasil a gente fala que é 1º de abril, é o dia da mentira. Aqui a gente fala April Fools. Fools não é mentira, mas é como se você enganasse alguém. Ah, you fool me. Isso quer dizer você me enganou. April Fools. Today, hoje. Esta aqui é a praia. This is the beach. You can see the ocean. Você pode ver o oceano. And the waves. Você pode ver as ondas. You can see the sand. I did. E aí A E aí E aí E aí